Olá, tudo bem? Então, hoje vamos falar sobre números racionais. Eu sou o professor Daniel Oliveira, de matemática do sétimo ano. Vamos para a primeira aula, dessa segunda unidade. Objetivo. O objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda a lidar com os números racionais e fazer as operações matemáticas com eles. Roteiro. O conjunto dos números racionais, adição e subtração com frações, adição e subtração com números decimais, multiplicação e divisão de frações e multiplicação e divisão de números decimais. Então, o conjunto dos números racionais. Os números racionais é um conjunto que vai ter alguns números novos, que são os fracionários, que são as frações, e os decimais, que são aqueles números com vírgula, tá? O conjunto dos números racionais engloba esses números novos e os antigos, que são números inteiros, que engloba também os números naturais, tá? Então, a gente, como a gente acha esses números? Como a gente sabe quais são os números racionais? São esses, tá? E que entre dois números inteiros existem infinitos outros números. Como podemos ver aqui, vários exemplos. Menos cinco meios, que fica entre dois, que fica entre dois e menos três. Temos um meio que fica entre zero e um, dois e meio. Temos três vírgula um, três vírgula dois, quatro vírgula cinco, quatro vírgula cento e vinte e dois. Vai depender aí de cada número. Existem infinitos números, tá, gente? Então, todos esses, sempre que tiver vírgula ou fração, a gente já sabe que são números racionais, além dos números inteiros também. Então, adição e subtração com frações. Tem duas opções, ou os denominadores são iguais ou são diferentes. Se for denominador igual, beleza, fácil, tá? A gente faz tudo certinho, como normalmente. A gente adiciona ou subtrai os numeradores e conservamos os denominadores. Denominadores, só relembrando rapidinho, numerador sempre vai ser o de cima, denominador vai ser o de baixo, tá? Os denominadores, se forem diferentes, aí a gente vai ter que tirar o MMC. Reduzimos as frações ao mesmo denominador, descobrindo o MMC dos denominadores, e assim efetamos as operações. E entra aquela regrinha. Você tira o MMC, aí você divide o MMC pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. Por exemplo, aqui, 3 décimos mais 7 décimos, vai dar 10 décimos. Que 10 décimos dá para se reduzir para 1? Então, sempre que a gente efetuar alguma operação, sempre que dá para reduzir a fração, para simplificar, faça isso, tá? Nunca esqueça de simplificar, isso conta muito de prova. Então, 4 sétimos menos 3 sétimos. Como é denominadores iguais, continua com se conservando e subtrai-se os numeradores. Vai dar 1 sétimo. Agora, 6 13 menos 9 13 avos. Vai dar menos 3, 13 avos. Sempre que for um número acima de 10, 11, 12, 13 e aí por diante, você, quando fala, você fala avos, tá? Como a gente viu ali, 6 13 avos, 9 13 avos, menos 3 13 avos. E as regras aí valem as mesmas dos números inteiros. Como o 9 estava com, como o 9 era o maior número e estava negativo, o resultado vai dar negativo. Agora aqui. E quando os denominadores foram diferentes? Tiramos o MMC. O MMC de 2 e 4 é 4. Aí o que a gente faz? Pronto, 4. Aí só vai transformar o 2. Aí o que a gente faz? Pega 4, que foi o MMC, divide por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 1. Como a gente pode ver, o 1 meio vai virar 2 quartos. Por essa regrinha. Tira o MMC, multiplica por essa regrinha. Tira o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima para a gente fazer uma fração equivalente. Aí a gente pode ver 2 quartos mais 1 quarto. Pronto, agora é só somar. 2 quartos mais 1 quarto, igual a 3 quartos. Como não dá para reduzir, fica aí mesmo. Agora vamos para um exemplo um pouco mais elaborado. 2, 4 e 6. Aí a gente vai ter que tirar o MMC. Como eu sei que o MMC de 2 e 4 é 4, eu já descanso e só tiro o MMC de 4 e 6. Que 4 e 6 vai dar 12. Então, e 12 também é para, pronto, dividido por 2. Aí a gente já tirou o MMC, que é 12. Aí o que acontece? A gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 12. 12 dividido por 6 vai dar 2. Portanto, aí você já dividiu aqui por 6, vai dar 2. 2 vezes 1, 2. Aí vai 2 ali. Em cima vai ficar 2 dozeavos. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. 2 dividido por 2, 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 vezes 5, 30. Pronto. Transformamos tudo na mesma base. Fizemos todos os cálculos. Agora a gente só vai fazer o último. Então, aí agora, já está tudo no mesmo denominador. Você primeiro vai somar os sinais iguais. No caso, o 2 dozeavos e o 30 dozeavos é positivo. Então, você soma 2 mais 30, 32. Aí vai ficar 32 dozeavos menos 9. E vai dar 23. Como a gente pode ver aqui. Pronto. Acabou a questão. Ter 23 não dá para reduzir, porque não é pá nem nada. Então, deixa ele assim mesmo. E se a questão te pedir, você transforma em número misto. É só se pedir. Está em praça imprópria aí, mas tranquilo. Então, aqui como eu já viu o MMC de 6, 4 e 2 é 12. Adição e subtração de números decimais. Na adição e subtração de números decimais, colocamos a vírgula debaixo de vírgula e efetuamos as operações. Então, vírgula debaixo de vírgula, tá? Por exemplo, 0,25 mais 0,36 mais 1,05 menos 0,2. Aí, para facilitar, no início, né? Você pode fazer todo mundo que tem a mesma vírgula, tá? Os três primeiros números têm duas casas. Aí, você soma primeiro todos. E depois, você subtrai, mas sempre vírgula debaixo de vírgula. No caso ali, 0,2 ficaria... Você pode botar assim, que o 0,2 é a mesma coisa que 0,20. Porque 0 para a direita, depois da vírgula, não conta, entendeu? Tanto faz, dá no mesmo. Entendeu? Isso se você não estiver levando nenhuma medida em consideração, tá? Aí, você faz. 6 menos 0, continua 6. 6 menos 2, 4. Aí, 1 menos 0, pronto. 1. 1,46, tá? Multiplicação e divisão de frações. Na multiplicação, a operação é normal. Que a gente faz multiplicação normal, né? Não muda, não. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador e dá o resultado. Inclusive, você pode simplificar antes. É muito importante. Vai reduzir muito o seu tempo. Se você simplificar antes de efetuar a operação. Isso se puder. Por exemplo, quando tem 1 meio com 2 quintos, você pode cortar o 2 do 1 meio embaixo. Sempre você pode cortar cruzado, tá? Aí, você pode cortar o 2 de baixo do 1 meio com o 2 de cima de 2 quintos. Aí, vai ficar... Você corta 1, 2, corta 2. Fica 1 sobre 1 e 1 sobre 5. Aí, você multiplica que vai dar 1 quinto, entendeu? Isso poupa muito tempo. E você não vai precisar simplificar depois. Então, é a operação normal e segue as propriedades dos números inteiros. Na questão do jogo de sinal, né? Sinais iguais, dá mais. Sinais diferentes, dá menos. Na divisão, você só vai inverter a fração que vem imediatamente após sinal de divisão. E multiplica a fração. Por exemplo, aqui. 3 quartos. 3 quartos dividido por menos 2 quintos. Aí, você vai inverter. Aí, em vez de ficar menos 2 quintos, vai ficar menos 5 meios, tá? Aí, você fala, e Daniel, e se tivesse uma terceira fração multiplicada? Multiplicada em 3 frações, né? E aí? Não, você só vai inverter a segunda, que no caso seria o menos 5 meios. A outra que está multiplicando, você permanece multiplicando. Ou seja, você só inverte a fração que tiver imediatamente após o sinal de divisão, tá? Isso vale sempre. Aí, como a gente pode ver aqui, 4 terços vezes 1 quinto, aí você multiplica. 4 vezes menos 1, 3 vezes 5, 15, menos 4 quintos. Ok. E aqui, se fosse multiplicação, dava para você fazer cortar invertido. Como eu falei aqui, ficaria 3 meios. E ficaria 2, e ficaria 1, ficaria 1 quinto. Só que, como ela está dividindo, primeiro a gente tem que inverter. Por isso que não corta, tá? Você só pode fazer essas cortadas na multiplicação. Na divisão, você primeiro tem que inverter. Aí, ficou ali 3 quartos vezes menos 5 meios. Aí, 3 vezes menos 5, vai dar menos 15. 4 vezes 2, vai dar 8. Fica, afinal das contas, menos 15 oitavos. Olha aí, o quadro de sinais, mais com mais dá mais. Menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos. E mais com menos dá menos. Ou seja, sinais iguais, mais. Sinais diferentes, afinal das contas, é menos. Aí, agora, vamos falar um pouquinho sobre a divisão. Quando a gente vai dividir dois números assim mais, é o método mais fácil para você não se confundir. É esse aqui. Você vai multiplicar ambos os números, tanto o divisor como o dividendo, por algum múltiplo de 10. Só para você tirar a vírgula. O objetivo é você tirar a vírgula dos dois números. Agora, você vai valer a regra da fração equivalente. O número que você multiplicar para um, você vai ter que multiplicar para o outro também, tá? Para você fazer uma fração equivalente. Tipo assim, entendeu? Porque divisão é como se fosse uma fração mesmo, tá? Então, ambos os números por 10 ou seus múltiplos, a fim de eliminar a vírgula. Depois, efetua-se a divisão normalmente. Por exemplo, 0,6 dividido por 0,02. E aí? Aí, a gente vai pegar o número que tem maior casa decimais. No caso, seria o 0,02, que tem duas casas. E aí, você vai multiplicar duas casas, então é 100. Se fosse só uma casa, seria 10. Se fosse três casas, vai ser 1.000. Entendeu? Cada um conforme o número de casas, o número de zeros, tá? Então, a gente vai multiplicar por 100. Tanto 0,6 quanto 0,02. Aí, 100 vezes 0,6 vai dar 60. E 0,02 multiplicado por 100 vai dar também 2. Afinal das contas, 60 dividido por 2, que vai dar 30. Tá? Bem fácil. Tá? Então, ou seja, recapitulando. Você elimina a vírgula, multiplicando por algum múltiplo de 10, dependendo da situação. E sempre pelo do maior. E multiplica ambos os números, tá? Muito importante isso. Conclusão. Nesta aula, aprendemos o conjunto dos números racionais, adição e subtração com frações, adição e subtração com números decimais, e a multiplicação e divisão, tanto de frações, quanto de números decimais. Nossa referência foi o Caderno do Futuro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.